Tem cara aqui dentro, hein? Tem, tem. A parte de dentro. Na portinha, na portinha. Vou pegar um. Isso, aí mesmo. Mais um na direita. Faz quadro. Vou pegar uma portinha com vocês lá. Melba é um. Boa. Melba é marcado. Vou tirar outra. Vamos dar 5 kills. Mate a outra, talvez. Faltou dois caras, hein? Faltou três caras, tá? Não, e nós não, pô. Não, na direita. Tem que ter visão. Muitos gelos. Tem um cara no muro. 150. Dá pra comprar um. Escuta a casa. Escuta a casa dele, em cima. Aí tá, não. Melba é marcado, sim, na finalização. Tem o barão lá. Tem um tiro marcado. O que é o daqui? Pega o Fred. Bora encostando, bora encostando. Deixa a frente. Pode jogar. Pega aí, pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí, pega aí. Tem cara. Vou deitar um, vou deitar um, Vian. Tem cara, tem cara. Tem visão agora dele. Vai, Fred. Continua. Já veio, vem. Tá gelo, pô. Vai de boca, não. Vai ver. Não, drop da direita. Não, fica da direita. Não deu marquinha. Fazer bomba nele. Fazer bomba aí. Não, mina terrestre em baixo da casa. Deitou. Deveu marcado. 99 do outro. Tem mina terrestre na casa. Calma. Oi, Vian. Pega o marcado. Pega o marcado. Pega o marcado. Vieta, derrubei. Derrubei não. Alguém marcou, eu acho. Vou matar, hein. Pera aí, da pique. Pode jogar, pode jogar. Por aí, pro direito. Tomei pro esquerdo. Tomei pro esquerdo. Casarão. Eu tinha que ter marcado. 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 Calma, eu tô rilando, velho. Tô miado. Já tá marcando nós. Tem que deitar, pique. Já tá focoado de nós. Atenção tá marcado. Ah, morre de agar. Tem que ser muito rabado aí. Ai, Juan. Tem que colar mais. Eu tomei tiro, Fred. Eu tive que parar pra ir lá, irmão. Joga, joga. Já foi marcado. Já foi marcado de baixo. Boa. Caralho, é muito... Pô. Já ganhou em rua, marcado. Boa. Calma, velho. 50. Eu não tenho que fazer, não. Fiquei na visual dele. Eu quero que eu joga aqui, hein, filho. Relaxa. Eu peguei pra casa. Em cima do teto. Caralho de 30, tá? Não tá o drama. Tem cara trocando aqui. Pode jogando, pode jogando. Pode jogando. Derrubado, ardeu marcado. Boa, finalizou. Já que... Já acabei de dizer isso. Bora, velho. Puxa logo. Acho que pode jogar, pô. Vem da casa dele, sim. Tá bom. Tinha cara lá na outra casa, velho. Aí não, né? Segurei, segurei. Tem cara na sua direita aí, Waze. 91 do marcado. 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 Eu sei, eu sei, pô. Esse cara no jeito do marcado. O que eu detei muito? Eu tô muito vagado. Tô de esquerda aí, pede. Falando com vocês. Não abre, pede. Eu tô lagado, eu tô lagado. Oxi. Ah, mano. É isso. Eu tô lagadão. Não tô vendo nada, irmão. Tem dois no gelo aqui. É, velho. Entendi, é, velho. É, velho. Ficou no gelo, pegou em psique. Sua visão. Detou o quebrou aí. Dequei dois, deixei dois. Dequei dois. Boa, quebrou. Nossa, sua visão. Caralho, achou comigo. Já roubei um. Boa aí. Nossa, porra. Mais um, piche. No meu pé, no meu pé, piche. Tem visão, beleza. Ó, fio. Ele vai salvar. Vê se tá salvando. Eu vou, já. Salvou, salvou. Outro time chegando em garagem. É cua, piche. É cua, piche. Mataram tudo, mataram tudo. Mataram tudo. Mataram tudo. Já dá pra reviver, piche. Pá, cara, eu tenho uma moeda. Tem reviver, me esqueço. Ah, dá pra salvar, Fred. Vem, vem rápido. Vem rápido, Fred. Também tô lagado. Tem caras comigo. Eu caí pra casa dos o God dentro da casa. Contou, fio. Não, caralho. Voando, roubei. Finaliza. Finalizei. Puxa, Fred, descei aí, truco. Vez. Mais tu, hein, viado. Não contou, porque... Um chip só não gruda. Aguenta, gruda pouco. Caralho, viado. Pouquíssimo. Tão brigando com outros, parece. Suas costas, suas costas, suas costas. Beleza. Não, o carinha acabou de cair, ó. Boa. Matei. Correu. É mais de um. Beleza. A gente vai correr de boa. Se ele correr, ele toma a parada do fio. Encostou mais um aí. Beleza. Encosta. Parando de dois, cara. Que porra, rapode. É briga de pistolinha. Galo cego. Não perde, hein. Doa de peso. Não me viu. Eu vi um, porra. Engraçado, foi salvo na loja roxa, mano. Loja roxa. Acertei. Tô esquerda não tem cara não na cerca lá. Tem aqui esquerda agora. Tem ali, ó. Tem malta. De novo, meu. Caralho. Tô vendo cara demais aqui, jovem. É isso. Caralho, lança. Vai ver. Ai, o lança quebrou. O cara vuteu. A vida toda me abatiu. O raio vai ficar cada vez no mesmo lugar. Já vai ter que adiantar nas costas deles. Bora, bora. Ó, eles tinham jogando casa branca aqui na direita no sentido 195. Porra, usa a calça. Eles tinham jogando pra direção de vocês. Eles puxaram pra vocês aí. São dois, só. São dois. A gente joga nas costas. Havia um nóis pra disparar. Tem um tiro, uma viada. Não tem combate. Não tem combate. Não tem combate. Acaba no miado. Caralho. Amei. Jogando. 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 Mas tem um aí. Tem casa branca. Tem casa branca. Tem casa branca. Cuidado. Cuidado. Beleza. Ah, mas aí você também. Ela vai não entregar. A gente tá pra paquio, irmão. Caralho. Pegou no giro. Daí não vai dar pra ver mesmo. Eu já estou vendo. Caralho. Como é que sua bala não contou? Tô ligado, é baixo que tem aqui já. 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 Tô ligado. Tô indo. Calma que tem mais, acho que tem mais. Calma a loja se tiver moeda, filho. Tá bom? Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado, é baixo que tem aqui já. Tô ligado, é baixo que tem aí.